O meu nome é Emerson, eu sou uma pessoa trans não-binária. Sou neto de mulheres indígenas com garimpeiros. Eu moro em Manaus há 25 anos, então essa cidade me formou. No momento de turbulência política, de transformações e revoluções pessoais na minha paisagem interna, eu passo a viver o Weaver. A Weaver, ela é uma artista, mas é uma artista que eu gosto de entendê-la como um corpo atravessado, por eu também ser uma pessoa atravessada, pessoa da periferia, indígena, LGBT. Eu gosto de entender os grupos sociais que são perseguidos, como as plantas que, sob um território de violência, não deixam de viver. Como a natureza, nós somos natureza. A natureza, nós somos natureza. A natureza, nós somos natureza.